Esse puzzle é muito bom Ah, ele é músico Ninguém faz nada, né? Caraca, isso me lembra o hospício Que frase foi essa, Alice? Que frase foi essa, minha querida? Tente falar coisas mais normais Bicho bizarro É uma garrafa Ah, deixa eu pegar esse aqui, ó Uau! Ok, teremos um puzzle Olha, o que é isso? A morte Só um minuto Só um minuto É só por aqui que eu entro lá Talvez esse peixe represente o álcool e a cantoria e a alegria que a bebida dá Ah, mas que coisa, hein? Ah, me bateu? Caraca, é muito bicho Cara, podia ter como eu subir o nível da minha bombinha, né? Ela facilita tanto a minha vida Ó, vem de novo Vem de novo Eu tenho que esperar ele atirar Atira Eu fiquei bom no jogo, não fiquei Eu tô melhorando Ai Quase Escapei por pouco Por muito pouco Isso Bate, faz o combo Morreu Eu continuei batendo de raiva Tá, vejamos Temos Temos um puzzle Temos Ah, quebrei Notas musicais Beleza Acho que essa parte foi Eu fazer um bom trabalho? Não devia ser você? Por que que eu que tenho que fazer um bom trabalho? É, tem muitas coisas pra gente resolver uma coisa Esqueci de dar um zoom Credo É um bichão Ai, meu Caraca Calma, eu já consegui Explodir isso Nossa Calma Ó Isso Vai, vai, manda Manda Vai me encarar? Vai Beleza Só consigo atacar ele Quando ele tá desse jeito Ai Nossa Tomei muito dano Vem Não morre? Que isso? Morreu 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 Mas minha Minha Precisa 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 Não tem nada lá em cima, não? Não, não tem, não. Ó! Vixe, esse é bravo. Esse é bravo. Ai, não. O jogo não me deixa voltar. Hoje eu cheguei matando um. Vou matar esses bichos. O meu coelho distrai os bichos. Ele realmente funciona como distração. Isso é muito bom. Beleza, temos a orquestra completa. Vamos lá? Coelhinho top. Coelhinho top demais. Ai, vou ter que ajudar ele. Estou pronto. Você tem que ajudar a cantar, não é possível. Tá. Em cima. Broca, errei. Tentar de novo. Consegui! Ai, vai ficando mais difícil. Cima, cima. Lado, baixo. Esquerda, direita. De novo. Vamos lá. Cima, baixo. Lado. Eu não vou falar, não, que eu vou errar as direções aí. Bom demais. Vamos lá. Beleza, as notinhas. Obrigado, moço. Posso bater em você? Eu não gostei de você. Achei muito maluco. Não, não posso. Tiro a travessa e ele foi embora. Vamos embora. Nem cantar o bicho, sabe? O cara da orquestra, hein? Imagina se ele não fosse. Uma memória. Boa. Canta melhor que eu. Pois é, né? A Alice, doidona. Faz de tudo. Ainda canta. Além de ser maluca, ela canta. Beleza. Ostras. Tá. Vamos atrás. É pra cá? Acho que é pra lá. Então deixa eu vir aqui antes. É isso. Aqui pra recuperar a vida. Ai, que perfeito. Precisava. Recupere. Imagina, eu não acho isso. Ia ser problemático. Ah, que negócio. A continuação dos enigmas. Olha só. É a charada. Ih, é o barquinho de novo. Mais difícil, eu acho. Tá, mas eu tenho 10 vidas. Caraca, que medo. Nossa, mãe. É muito bicho. É muito bicho. Pior é o do coelho. É verdade. Esse aqui é tranquilo. E eu ainda tô marcando pontuação, hein? Caraca, eu vou morrer. Nossa. Tomei dano. Eu perdi uma vida. Tá. Nossa, ficou muito estreito. Ai, meu pai. Ficou muito estreito. Muito estreito. Nossa, tô com 9 vidas. Deu certo? Acho que funcionou. 12.300 pontos. Perfect. Boa. Ah, tá quase completa. Muito bom. Vou esperar. Tem sempre essa estátua dela chorando, né? Sempre mostra. Perfect. Eu amei. Opa! Quase cair. Quase cair. Simbora. Vamos. Ela tá dormindo. Ai, meu pai. Olha os caranguejos. Vai. Isso. Ai. Vem. Calma, eu vou enfrentar eles aqui, ó. Calma. Vou enfrentar o que tá mais perto. Nossa, me bateu ainda. Vai. Pô, mas errou. Calma. 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 Morre. Ah, aí nasceu outro. Isso. Tô melhorando, chat. Tô melhorando, vai. Uh. Isso. Alice, sua maluca. Eu posso bater só com o cavalinho também, é sempre uma opção. A ostra. Oh. Como você é feia. Como você é feia, minha senhora. Nossa, muito feia. Achei que ela ia ser bonita. Mas ela é mais feia que todos. O que de bonito nesse jogo é só a roupa da Alice mesmo, e olha lá. Eu digo, o jogo é lindo, mas é tudo creepy. É no sentido bonito de ser creepy, sabe? Olha a cama. Caraca. Vamos usar algo aqui? Ah, parece que sim. Sim. Mas eu não vejo nada. Ah, deve ter nada não. Já deve ter pego. Ninguém é bonito, só a Alice. Pois é. Fato. Essas mechas marrons. Não, não, não. Pretas. Não tiveram dinheiro pra produção dos personagens. Meme. Não, eles são muito feios. Macavros, no caso, né? Mas acho que é proposital. Eu acho que é proposital. Boa. Esses eram um jogo tão bom. Chegou na hora de fazer os personagens. Acabou a grana. Brincadeira. Olha o tamanho desse cogulho. Maior que todos os outros. Cara, quase caí. Quase caí. Nossa. É pra lá que eu tenho que ir? Não brinca. Passei do lugar. Nossa. Parece que o jogo já me jogou no lugar certo. Não, acho que eu retornei, viu? Eu retornei. Lá, Alice. Alice. Coisas ali que eu vi. E ali embaixo também. Olha que bizarro. Olha que bizarro. Isso. Uma das poucas coisas que a bomba de coelho não funciona... É com aquele baú ali que eu abri. Vieram os dentes amarelos. Ela é fraca. Eu diria. Nem preciso recuperar a vida. Já recuperei ali atrás. Vem cá viva. Vamo lá. Hélice. Um caminho aqui. É grandinho, viu? Eu acho que não dá pra pular pra lá. Mas pra lá dá... Tá achando que dá? Três. Dois. Deu! Boa, Alice! Ó o porco ali que eu tô vendo. Caraca! Na escuridão. Nossa, mas... Longe, hein? Vou ter que voltar lá. Ai, mas é uma cesta que vem muitos dentes. Puts, grilho. Os dentes foram embora? Diga-me que não. Ah, estão lá ainda. Só um momento. Não sei pular, chat. Eu não sei pular. Jogo! Vou ter que ir por aqui. Alice! Você está me decepcionando, Alice. Mentira, tá? Não, eu te dou uma chance. Eu te dou uma chance. Merece, vai. Uma boa menina. Isso! Quase que não dá. Um, dois, três... Ai, amado. Pra onde eu tenho que ir? É pra lá? Um, dois, três... Dois, três... Aê! Ai, que nervoso. Um, dois... Nossa! Ainda bem que eu voltei. Graças a isso, eu posso fazer um upgrade no meu moedor de pimenta. Ou eu posso esperar mais um pouquinho pra melhorar o cavalo de brinquedo. Eu acho que eu vou fazer isso. Compensa mais do que o próprio moedor, eu penso. Cara, e agora pra voltar? Pro moedor. Poxa, mas o cavalo é tão legal. Vale a pena? Então vamos jupar moedor. Caraca, ficou bonitaço! Ferramentas vermelhas, hein? Que legal. Ostrinha, você não vai me ajudar, não? Ai, meu pai, além de me ajudar, atrapalha. Ai, meu pai. Ai, meu pai. Caraca, é muito mais fácil acabar com eles assim, ué. Muito mais simples. Vixe, eu deitei agora na minha play. Muito mais fácil. Vai, atira. Isso. Aê. Nossa, eu joguei bem agora. Ai, o moedor ajudou. Realmente valeu a pena o pão moedor. Sim. Nós ainda precisamos de uma estrela. Uma estrela. Uma estrela. Que estrela, minha querida. Para de ser maluca da cabeça. Para de dormir. Ela só dorme. Tem algo aqui? Tem algo aqui, ó. Não, não tem não? Não tem nada, chat. Vamos lá. Ixi. Puzzle? Puzzle? Nossa, vou ter que arrumar o pôster. Tá, beleza. É um quebra-cabeça. Beleza. Disso eu entendo. Ih, eu vou ter que ir atrás dos... Dos itens? Ah, não. Esse tipo de quebra-cabeça, todo mundo sabe fazer. Não, a ordem não é um mistério para mim, cara. Boa, eu vou ter que achar os culpos. Deixa eu fazer isso, então. Aqui deve ser açaí. Não é não. Ai, meu pai. Tava tão bom. Tava tão bom. Você viu que eu melhorei a lâmina por pau? A espada por pau, quer dizer. Caraca, o cavalo é muito bom. Tomei dano. Tomei dano para o seu sirigueijo. Tomei dano. Beleza, eu vou ter que lutar assim com ele? Acho que vou. Isso. Ai, morreu. Amém. Dá para derrubar ele com a bomba e depois o moedor. Ah, é? Oh. Mas deu certo. Deu certo. O importante é dar certo. Pô, mas aí eu me joguei. Me joguei no além. Não tinha nem piso aqui, vocês viram? De novo? Jogo com muitas opções. Um cubinho. Calma, minha filha. Voa, Alice. Voa, moleque. Tem outro cubo ali. Eu vou pegá-lo. Com certeza vai ter um aqui. Vamos lá, Alice. Cubo. Help me put the poster back together. Calma, minha filha. Ela fala desse jeito. Eu vou colocar os pedaços do cubo pra você. Tá bom? I need the poster now. Bom, minha filha. Espera um pouco que eu já vou. Que ódio dessa menina. Falando desse jeito. O que que falta? Vai. Ah, mãe. Tem algo que eu não tô vendo. Aqui eu não subo. Ah, aqui. Tava vendo. Tava praticamente invisível também. Vida recuperada. Olha, esse tá longe, viu? Esse tá longe. Vai ser difícil. Deixa eu estudar aqui o caminho. Olha, minha memória. Olha, minha memória. Troubles e tormentos em uma distância, onde eles podem ser facilmente esquecidas. Tá, eu vou precisar. Bom que eu peguei os dentes. Hum. Quase peguei, né? Tem que devolver as peças do quebra-cabeça pra ela. Antes que ela encha o saco. Quase que não dá. Quem pode vir a qualquer hora? Calma. Eu tenho 24 movimentos. Tá. 23 agora. Vai. Só isso? Eu sou muito bom. Caraca. Foi de uma vez. Vambora, então. Olha. Teremos uma apresentação. Ele quebrou o caminho. Porque você não é um empresário, você é um matéria. O mestre de uma empresa criminal. O mundo não é tão assim, ou não, Alice. E eu fiz a sua pedida. Você fez algumas erradas, você fez suas mãos secas. Grande problema. O show destraculiza o público. A pena que você vai perder. Você precisa lidar com esses saílhos. É o seu tempo. O tempo? O tempo? O tempo vem para falar de navios e vegetais e royalties e... E onde os picos têm espalhinhos e assim por diante. O que é isso, Walrus? Você começa a querer ver se há muito sande na praia. Eu vou te dar um banheiro para o banheiro. Desculpa em você, Carpenter. Você fez uma promessa. Nossa, não vai me ajudar. Não vai me ajudar. Ah, se você ganhou o sub de presente, junto com o Dri, do Vini, hein? Pois agradeçam ele. Daqui! Oh, não! Oh, não! Marinheiro afogado. Vou dar um tibum, então. Estranho, ficou isso que eu falei. Nossa, ele me bate. Você que é o boss? Ah, mas vai precisar de um boss melhor, Ju. Ah, não conseguiu. Nossa, mas eu estou só apanhando. Como é que faz para eu não apanhar? Ele tem que errar o golpe? Boa! Errou o golpe. Não sei se eu fiz da forma que o jogo queria que eu fizesse, mas... Não funciona. Atirar? Tô tendo uma dificuldade, chat. Tô tendo uma dificuldade. Boa! Atordoei ele. É só desviar. Não estava funcionando. Não estava funcionando. Sinto muito. Tem hora que dá umas bugadas. Aí, agora o jogo resolveu pegar. Boa! Tudo bem com vocês, chat? Vito, Drimozão. Todo mundo aí animadinho. Ótima tarde a todos. Morreu. 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 Não me deu nem metade da vida que eu perdi com ele, mas morreu. Cinco horas. Três foram só o jogo tentando abrir. Pois é. Pois é. O Drimo vai ver o Bom Drie até o fim dos tempos. Vai mesmo. É um diferencial. Ah, não é possível. Dois anos depois ainda vai ser o Bom Drie. Caraca, tem um porco aqui. Não é possível. Boa. O que é isso, cara? Eu ia falar que parece que eu estou no fundo do mar, mas eu realmente estou no fundo do mar. Então a minha observação ia ser irrelevante. Você é um rabo também. Eu tenho certeza que o Dino está em casa. Sempre um barro, não é? Mais uma memória para a gente. O som do jogo está bom, né? Conseguimos pegar ali o segredinho. Agora é para que lado mesmo? Acho que é para cá. Eu não sei de onde eu vim. Na verdade. É para cá, não é não? É para cá. Estou indo errado. Estou indo errado. LT. Oh! Calma, eu vim errado? Estou vindo aqui. Caraca, não é possível. Só um minuto chat. Olha, dá para enfiar aqui. Ou foi de onde eu vim? Não. Esse é um lugar separado. Acho que é onde eu peguei o tal segredinho. Olha! Coisas escondidas. Muito bom. Me manda. Caraca, o jogo está botando duas coisas embaixo, hein? Uma dentro da outra. Como assim? Boa. Eu preciso de vida. Ah, eu passei para o outro lado? Passei. Ah, era uma coisa meio escondida mesmo. Ih, lugar é grande. Parece que eu estou voltando. Não, não estou não. Não estou não. Isso aqui é novo. Isso aqui é novo. Ai, meu pai. Túmulos. Ah lá. Beleza. Acaba com a raça dele. Boa. Acaba com ele. Pega a vida. Boa. Esse bicho é muito chato. Mas ele é irritante. Ele não é exatamente chato. Pombei e ele morreu. Mas ainda tem mais bicho? Não. Não. Por favor, Alice. Ajuda-me a cumprir o meu pedaço. Eu preciso do meu homem. Eles podem ser hostiles ao primeiro. Ela quer que eu liberto eles. Eles não sabem suas próprias mentes. O que é verdade do vivo é geralmente verdade do morto. Ih, já matei um tanto, meu amigo. Eu tenho que resgatar os marinheiros? Nossa! Vamos lá. Quem sou eu para ter medo? Vamos lá. Boa. Ih, temos três lugares para ir. Aparentemente dá para ir só num deles. Os capirotos marinheiros? Ai, amado. O que o jogo está querendo fazer para mim? Uma rosa. Preencha essa vida. O que eu preciso mesmo. Aí. Deu até loading, hein? O que nos aguarda? Eita. É luta? Ai, meu pai. É luta. É? É luta. É luta, mas ele está desaparecendo de um lado para o outro. Boa. Por enquanto está tranquilo. Venha. Fiquei de você. Caraca, eu sou very good. Morreu? Morre não, meu filho. Prometi te salvar. A alma dele foi libertada. Liberta. Eu sou um salvador de uma forma. Eu acho. Caraca, você matou ele. Você acha que você é salvadora, minha filha? Alice é realmente doida, né? Ela é muito maluca da cabeça. Caraca, que medo. Tem um tubarão ali. Tá, vambora. Matei é coisa ruim. Tem um cavalo marinho voador. Ele ilumina meu caminho. Incrível. Se eu ficar na nica... Boa. Ai, ai. Quase. Alice, não morra. Alice do céu. Não me desaponte. Ai, por favor. Tomei dano. Você estava tomando dano? Bom, libertei ele. Uh. Ah, se eu sair da luz do cavalo marinho, eu morro. Por isso eu tomei aquele dano. Entendi. Tá, tem aqui em outro. Tem duas opções. Deixa eu recuperar a vida. Antes de mais nada. Boa. Não dá pra entrar aqui. Tudo bem? Tudo bem se a vida é injusta. Vamos lá. Eu... Vou pegar, vai. Pega. Descubra a vida, vai. Coisa boa. Tem algo aqui atrás. Não tem. Esse jogo é maravilhoso pra ter coisa escondida. Tem que ficar de olho nisso. Primeiro da direita, agora o da esquerda e vambora. Pessoal, lembrando que assim que me dá tarde, o mozão tá on, hein, com vocês. Cadê? Pode vir quente que eu estou... Ai, olha lá o bicho. Puts, grila. Puts. Não suba. Calma. Difícil. Pô, adiurrubei o bicho. Primeiro eu tenho que acabar com aquilo lá. Foi esse negócio chato. Depois eu ataco o cara. Calma. Calma. Ah, o cara me atrapalha. Como é que eu luto com cinco bichos ao mesmo tempo? Morre. Me dê cura. Calma. Calma não. Morre, Alice. Aí. Mudando. Eu, né, no caso. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Isso. Nossa, tô com muito pouca vida. Quase morri. Apertando esquiva infinitamente. Que horror. Nossa, eu tenho que seguir o cavalo marinho. Não me abandone, cavalo. Cavalo. Pega um meme assim? Cavalinho. Ip, ip. Uh. Cavalinho. Pocotó, pocotó, pocotó. Ah, éguinha. Pocotó. Vambora. Recupera a vida. Antes de morrer. Eu acho que o grande problema aqui é que o cavalo continue indo em frente, hein. Eu vou tentar recuperar a vida ao máximo. Não funciona. Droga. Não consegui recuperar a vida. Viram que jogo safado? Vem, cavalo. Quase caí. Cês viram? Cadê o cavalo, gente? Morri pro Void. Bom, não tem problema. Morrer pro Void é tranquilo. Posso morrer pra vida. Talvez dessa vez eu possa recuperar mais vida. Cara, sacanagem ter flor aqui e eu não poder usar, viu? Agora nem tá aqui mais. Cavalo. Cavalo, se você não me falar pra onde eu tenho que ir... Ah, tá aqui, ó. Ah, tá aqui, ó, o caminho, gente. Que si que eu tô jogando Alice. Rast, boa tarde. Tudo bem, Rast? Espero que você esteja ok. Com tudo em cima, viu? Espero que as energias estejam lá no alto, pra todos vocês do chat, viu? Deixa o cavalo vir. Deixa o cavalo vir. Tem que esperar a escuridão chegar onde eu tava, pra saber que o adiante se tornou seguro. Caraca, que medo, esse lugar todo escuro. Meio vil. Ai, vai ter luta. Isso é um problema. É um problema muito grande. Eu tô sem vida. Ah, são marinheiros. Eu tô devolvendo eles pro navio deles. Faz sentido. São marinheiros afogados, então... É o do meio. Deve ser o mais difícil. É, quando eu quebro uma vez, não dá pra quebrar de novo. Mesmo que o baú apareça lá. É de boa. É de boa. É de boa. É tranquilo. É paz. O jogo é maravilhoso. Ai, lá vem luta. Se a outra for complexa... Só ele? Nossa. Vai, mano. Vou matar esses bichos na bombetinha. Calma. Olha o tanto de gosminho. Nossa. Boa. Boa. Tem que acabar com essas gosminho. Só que eu sinto que elas não vão parar de acontecer. Boa. Tu tá se achando muito bom, hein? Cara, eu bati pro lado errado. Tudo bem, tudo bem. Às vezes a gente tem que aceitar. Joga bomba, cara. Vai ficar só me atacando? Joga bomba. Isso. Faz o que eu quero. Para de focar. Sério. Esse jogo, ele tem um problema muito grande com usar foco. Olha lá. Era hora de eu ter batido no cara. Não bati porque o jogo resolveu não parar de focar. Morra. Tô batendo no cara depois de meia hora que eu não consigo mais bater. Ó, vem geleias. Eu acho que não vai parar de faunar. Ah. Calma. Calma. É infinito até matar ele. Essas geleinhas, elas enchem o saco. Ah lá. Elas me atrapalham demais. Boa. Morre. 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 Boa, chat. Morreu. Ui, as geleias desapareceram também. Yes. GG. Beleza. Vou ter que pular ali. Deixa eu correr lá. Já vi que vai ser difícil. Quero que eu não morra no meio do processo. Cavalo marinho. Desaponta, não. Vai para o lugar certo. Na hora certa, viu? Deixa eu ficar pequenininho para ver se... Que credo o tubarão passou na minha cara. Tem como ele me pegar? Tem dano porque essa caralha não veio a tempo. Boa, recupera a vida. Boa. Boa, recupera a vida. Ele está indo bem devagarinho. Isso. Vai devagar, meu filho. Fica aqui. Deixe-me me recuperar. Eu acho que eu podia ter recuperado tudo, mas eu fiquei com medo. Beleza, chat. Eu tenho que esperar ele. Peguei o jeito da coisa. Peguei o jeito da coisa. Para onde que eu tenho que ir? Já perdi o jeito da coisa. Pior que eu tenho que acompanhar esse bicho. Cara, pulei no Void. Pulei no Lindo. O lugar é esse que eu voltei. Eu perdi uma memória. Foi muito bom eu ter voltado. Perdi uma garrafa, na verdade. O jogo claramente bugou. Claramente ele deixou de funcionar aqui, tá bom? O duro é que eu tenho que passar rápido. Cadê o bicho? Cara, ridículo. A plataforma caiu. A plataforma caiu. Nossa. Foi bem na pontinha. Quando eu fiquei pequeno, eu caí. Você viu que a plataforma caiu na minha cara, né? É com o coelho. Que saco! Pula. Vou ter que tomar um dano. Eu acho que essa parte foi feita para eu tomar dano. Não tem como eu não tomar dano aqui. Nossa. Essa parte foi complexa. Esse puzzle foi... Olha lá, hein. O dano é pequeno, é. O dano é pequeno. É o grande e glorioso marco para nós. Caraca, eles viraram fantasmas mesmo, hein? Foram embora. E estão do meu lado. Muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.